Oi! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma unha super simples, super linda e muito moderninha, dessas que você vê por todos os lugares aí. Quer ver como eu faço? Então não sai daí e continue assistindo o vídeo! Pra começar, eu passei duas camadas de esmalte renda na minha unha. Passei o primeiro, uma, esperei secar, passei a segunda e já passei o palitinho em volta. Em seguida eu passei o esmalte e caiu, é pênalti da Risqué, esse esmalte azul que eu acho lindo e maravilhoso. Vou fazer uma curvinha como se fosse uma francesinha no meio da unha, bem grossa. É bom você fazer ela bem arredondadinha, mas não fique encanada com o canto pra ficar perfeito, porque depois você vai fazer o risquinho em cima e nem vai aparecer. Agora eu vou passar o disco bolt da Impala e vou deixar esses brilhinhos aí só pra dar um tchan, um efeito mais brilhoso, mas se vocês não quiserem, não precisa fazer. Deixei meus brilhinhos e esperei secar e agora eu vou passar o esmalte cremoso Black Tea da Color, Beauty Color, Color, Beauty Color. E vou preencher a francesinha arredondada da parte de baixo da unha. Agora com o esmalte prateando da, quem disse, Berenice e um pincel bem fininho, eu vou fazer o tracinho entre cada uma dessas linhas. Se você usar um glitter dourado, você pode usar um esmalte dourado pra fazer essa interseção. Fica muito bonito também. Então eu começo com o pincel no canto e venho trazendo para o centro. E aí eu pego no outro canto e trago para o centro. Essa é uma dica bem bacana pra você conseguir fazer esse rizinho certinho. E depois disso, você vem dando todo um acabamento, deixando as linhas bem retinhas. E aí com o que sobrou da minha bolinha, eu vou fazer uma bolinha na parte branca. Você pode colocar um strass também, mas como eu não tinha strass na hora, a bolinha do esmalte serviu bem. Fiz uma bem gordinha e ficou bem bonitinha. Limpei os cantinhos, passei uma camada de extra brilho e é assim que ficaram minhas unhas. Se colocar uma pedrinha vermelha, não fica parecendo a Mulher Maravilha? Só que não. É isso aí meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado da unha de hoje. E se gostaram, deem o seu joinha lá embaixo do vídeo e se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!